Vem mulher vai, vem pro baile do São Remo, novinha te dou, leu papo se você não tá ligado, olha só vou te falar Vai sentando, vai caustando, vai caucando na piroca até o dia clarear Então preste atenção, novinha tô te dizendo, hoje que você se envolve aqui no baile do São Remo Novinha do Anistela, hoje você vai sentar, é no baile de Osasco, joga xereca, pua Vem fudendo, joga aré até o dia clarear Aqui no baile do Barueri, novinha preste atenção, novinha fica de 4, que cano cheio de tesão Então preste atenção, pra toda novinha já fica ciente, olha quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 bola por cidade da vina carente Pente, 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 bola por cidade da vina carente Pente, 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 bola por cidade da vina carente Pente, 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 bola por cidade da vina carente Ô novinha do São Remo, joga a chota na minha frente Novinha do Anistela, joga a buceta na frente Novinha aqui de Osasco, vai quicando sorridente Novinha de Barueri, vai quicando sorridente Novinha do Jaguaré, quica a buceta pra gente Dua buceta na minha piroga, faz um barulhinho agabolado Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco Meu mano em si, um te pega de quatro, mano o ZW te pega de frente Meu mano em si, um que pega de quatro, mano o ZW te pega de frente Novinha do Anistela, vai quicando mulher, hoje você não se acanha Se joga, se joga, se joga no palpironha Se joga, se joga, se joga no palpironha Se joga, se joga, se joga no palpironha Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Novinha do Anistela, vai quicando na piroca Até o dia clarear Então preste atenção, novinha tô te dizendo Hoje que você se envolve aqui no baile do São Remo Novinha do Anistela, hoje você vai sentar É no baile de Osasco, joga, xereca, pua Vem fudendo, joga areia, até o dia clarear Aqui no baile do Barueri, novinha preste atenção Novinha fica de 4, quicando cheio de tensão Então preste atenção, pra turnar novinha já fica ciente Alá quem, que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 bóla por citar Davina carente O novinha do São Remo joga a chota na minha frente Novinha do Anistela joga por citar na frente Novinha aqui de Osasco vai quicando sorridente Novinha de Barueri vai quicando sorridente Novinha do Jaguaré, que cabuceta pra gente Tua buceta na minha piroga, faz um barulhinho e um gabolado Vá vá pro vá vá pro vá, bate a buceta no saco Vá vá pro vá, vá pro vá, bate a buceta no saco Meu mano e sim, te pega de quadro, mano zetavo te pega de frente Meu mano e sim, o que pega de quadro, mano zetavo te pega de frente Pede atenção, vai quicando mulher, hoje você não se acanha Se joga, se joga, se joga no palbironha Se choca, se choca, se choca no palpino Se choca, se choca, se choca no palpino Ai meu Deus Ei maldade, vai, vai Um, dois, três e se usa porra Esse é o DJ Zinho, ele é sem estresse Ele é o melhor, cheio da zona oeste Ei, 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 ei Aqui tá